Então, nós temos que pedir ajuda da nossa comunidade também. Mas antes, o projeto de Tênevo Neurolimpí estava um projeto de social e matemática. Uma fundação estava aqui. Então, agora há várias fundações ativas, Amigos de Terra, diferentes fundações, que estava aqui com certos projetos de forma aqui. Nós, como governo, precisamos ter ajuda da nossa comunidade para ver com esse tipo de projeto para que o povo seja informado, educado, formado. Mas é uma coisa que nós temos que informar. Então, se você tem água, você não pode tirar algo, ou, em todo caso, você pode botar papel ou nada. Ao contrário, você pode pegar um pequeno. Então, eu tenho uma cozinha. Rato, rato. E, lastimamente, eu tenho uma ainda. E eu tenho um caminho para tirar a liberdade. Mas é uma coisa que nós temos que educar e formar o povo. Então, é uma coisa que eu sinto. Ou eu quero que nós temos uma responsabilidade. Então, é bom. Se você tem uma parte social que você sente uma chamada para você aqui, para que nós possamos chegar em acordo com o outro, para entrar em um tipo de projeto assim aqui, para nós educarmos o nosso povo. Para que a gente tenha uma mantenção do nosso povo. Na outra banda também, há todos os anos que nós temos. Seja dengue. Seja dengue. É diferente. Não é aqui. Não é alarmante. Preocupar. Seja dengue. 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 Seja dengue.